Boa tarde, servidores, servidoras, parabéns pela mobilização, nós estamos aqui também esmanhados nessa grande luta contra o conflito salarial, contra a farsa da reforma da presidência, porque nós sabemos que não tem crise no Iprei, porque os governos, os sucessivos governos municipais retiraram bilhões de reais do nosso fundo previdenciário, a prefeitura deve para os servidores, ela fez má gestão, não investiu corretamente os recursos, ela tem que devolver para o Iprei, que nós não vamos aceitar ter que pagar essa dívida, que é do próprio governo, então é muito importante essa mobilização, a reforma da presidência é o conflito salarial, é disso que se trata essa reforma muito importante, essa mobilização. Esse projeto de lei, que está sendo negativo aí na Câmara Municipal, ele já foi aprovado na Assembleia, hoje em 2011, no governo Alto, e lá nós tivemos muita resistência também, votamos contra, eles queriam, eles queriam aumentar a contribuição previdenciária, mas a nossa resistência junto com os professores, os servidores estaduais, foi muito importante para que eles recuassem, eles só conseguiram aprovar lá, com o nosso voto contrário, apenas a presidência complementar, mas não teve aumento da contribuição, nós não vamos aceitar o conflito salarial agora, porque o que a Câmara Municipal está fazendo é uma covardia de tentar aprovar o projeto na calada da noite, no apagar das luzes do mês de dezembro, apostando na nossa desmobilização. não se engano, porque nós estamos aqui, nós estamos nas redes sociais e o vereador que votou a favor desse projeto de conflito salarial, porém, os seus nomes têm cartazes nas redes sociais como traidor da cidade de São Paulo. Nós vamos divulgar o nome dele durante dois anos, o vereador que votar nesse projeto não volta mais para a Câmara Municipal. Então vamos notar a resistência dentro e fora da Câmara Municipal. Contem com o nosso total apoio e parabéns pela mobilização. Então eu quero registrar aqui, nós já tomamos de vida judiciais contra aquelas instruções normativas da Secretaria da Educação que penaliza centenas, milhares de professores e professoras designadas. Um abraço a vocês e até a Câmara Municipal. Mais sete.